O projeto DME existe desde 2003 e é tutelado pela Associação de Fomento do Ensino Artístico, fundada em 1997. O projeto DME aposta fundamentalmente na criação e formação na área da música erudita contemporânea e eletroacústica, mas também em cruzamentos com outras abordagens estéticas e linguagens artísticas. Com direção artística, Jane Reis teve a sua primeira edição na Polónia, mas a sua sede é em Ceia, no Conservatório de Música de Ceia. Música de Ceia Música de Ceia Música de Ceia Música de Ceia